Hora do WhatsApp 99111443, o Felipe é especialista em orquídeas. É, comprou. O Guiarão tá contando que comprou uma pra mamãe dele, de presente. É o suficiente, né? É. Hora do recado telespectador. Oi, Nico, boa tarde. Quero desejar boas-vindas ao novo repórter Ivan. E desejar a todos uma ótima terça-feira. Mando um abraço a todos vocês e para o meu querido amigo Saulo Bernardo e Ivone Lopes. É engraçado, o Saulo Bernardo, ele é um sujeito tão discreto que ele chega para trabalhar tarde. Que horas que ele chega, hein, Jarão? Só para eu saber aqui. O Saulo. Deixo um recado para ele aí, para ele quando chegar, ô Cunha. Você que trabalha com ele à tarde, para ele vir aqui no estúdio, pelo menos cumprimentar a mim e o Lamonier, né? O Saulo quase não vem aqui, né? Tem dia que a gente nem vê o Saulo. Alô, só. O Saulo é francês? O nome dele é Saulo Bernardo? Ele é francês? É Bernardo, rapaz? Que francês. O Saulo é Brasil. Aí, tá achando o quê? Um beijo para Ivone Lopes. Obrigado pela menção aqui ao querido Saulo. E ao repórter Ivan Duarte, né? Mais uma vez, seja bem-vindo. Ele vai arrebentar aqui, se Deus quiser. Próxima! Próxima! O que é que é hoje da semana? Terça-feira? Boa tarde, meu amigo Nicol Médici. Hoje é feijoada e está servido. Gente, em plena terça-feira? Eu nunca comi uma feijoada terça-feira. Pode comer feijoada terça? Pode. Pode, se a pessoa quiser, pode comer qualquer dia. O Jairão falou.